Eu vou ficar conversando com o vinho pra ir depois de dormir. Tá tudo bem com você? Você quer um reletinho? O que que foi? Sei lá... Sei lá não existe... Esse é o meu lar agora. Acorda do minhoco. Acorda do minhoco. Acorda do minhoco. Tá tudo bem. 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1, captura 2, 1. Não mano ranga. O impacto de Oro está carregando. Eu estou querendo... Não quero nada de DPS. Mas sei lá. Escolhe um DPS, jogue no YouTube como jogar com ele e vai fundo. Estou jogando mais de McQueen. Pelo menos em comp. Aí em Quick eu vou treinando alguma vez mesmo. Eu sei como jogar de Widow porque... Minha vida é monoguente mesmo. É... Eu queria não ser monoguente mas eu só consegui jogar bem com ele e é devido. É um dos. Vai ter um dos. Vai ter um dos. Eu estou jogando no BD Tracer também ultimamente. Eu queria poder jogar de Tracer. Deixa ele estar um pouquinho mais dentro do meta. Não é assim. Você precisava saber de jogar de alguma coisa dentro do meta. Um AK, um... Um bagulho assim. Eu só jogo de coisa zoada. Eu só jogo de coisa fora do meta. Um bagulho mas nada a ver. Que todo mundo cauteram. Vogo o Genji. Vogo o Genji. Vogo o Tracer e o McQueen agora. Você dá dois tiros na Tracer e ela mora. Eu nunca sei qual terá Tracer de McQueen. Mas eu sei qual terá Tracer de... É porque ele é muito... Prazer, tá ligado? Se você dá uma balinha nela, ela já morre. Se você dá uma balinha nela, ela já morre. Se você dá uma balinha nela, ela já morre. O Zarek tem muito tipo dano concentrado. Tipo, McQueen, Ashe e... Os bichos assim. Que cor aqui? Ai, meu Deus. Obrigado. Eu vou tentar matar aqui fora. Ela tá louca. Só que isso não é suficiente pra matar. Nossa, na cabeça dela não foi, galera. Acho que o João de Rein é novidade. Ah, me corre de trabalho. Corre, viagem. Corre, viagem. Atropensei comigo. O que que eu tô fazendo? Eu tô com o olho em dano. A gente tem um do ficho maçã. Carre, vai. Mais um, eu não estou com a Anil. Tapa, pega, mano. Porra que eu tô com medo de nada. Acho que eu ainda matei uma mãe. Não, 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 não. Não, não fiz. Tracer, um Hs da Mei você mata, um Hs do Maki você mata, um Hs do Han você mata. E tipo, um body shot de qualquer um desses tiros, eu já perdi metade da vida, então é tipo assim, duas balinhas no corpo, a Gigi. Minha cesta tá mudada, mas ela tá não. Que meio filho da mãe, mano. Nossa, esse cara tava a vida seco, velho. E aí? Olá. Não seja covarde. Desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Acorda, dominou. Voltamos à meia noite. Desculpa, desculpa. Cinco, me deslado. Que desgraça. Eu vi uma foto aqui agora do Doutor Estranho e o Steve Rogers conversando. Aí o Doutor Estranho chegava e falava, Steve, eu vim barganhar. Daí ele, eu posso fazer isso o dia todo. Daí ele, Steve, eu vim barganhar. Eu posso fazer isso o dia todo. Aí aparece Guerra Infinita. O Doutor Estranho está carregando. Meu Deus. Ah, que fofo. Por que? Por que? Por que? Eu tenho que ver coisas saudáveis. Coisas que só a mente fica feliz. Não sei. E daí tá bom, né? Mas eu não vou rir porque... Muita cagada. Nossa, tem Ashe lá. Já tinha um Ashe lá. Nossa, o que isso significa? Ai, eu nunca tava pedindo pra conversar. Eu só segurei muito essa ponta, gente. Encontrei um inimigo. Que droga. Qual ponto? Me dá pra conversar. Tô... Ficou. Morreu. Tô... Ficou. 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 Eu tei precoce. Não precisava ter o dado. E aí, tentar pegar o doitinho de casar é outra. Nossa, que bala. Ele não tem mais área. O McRiv ficou literalmente. Você tá com quantas skill, Léo? Eu tô com 17. Tá. Tá bem, Léo. Eu não te faço. Ergam-se, heróis! Só no passinho! É hora de curar! É hora de acertar as contas. É hora de acertar as contas. O que? Faz alguma coisa! Vai embora! Ai, me deixo. É hora que eu tô indo aí pra receber um pouquinho de furo. Vem cá. Nossa, eu consegui perder meu ouro em eliminação segunda. Ficou comigo. Ai, que ótimo. Fiquei com ouro em kill e ouro em cura. Vou postar esse vídeo, eu acho. Vou postar esse vídeo, eu acho. Nossa! Tchuk, 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 tchuk tchuk. Abertura